Fidel Castro morreu. O líder histórico de Cuba faleceu no dia 25 de novembro de 2016. Castro é considerado pelos movimentos de esquerda de todo o mundo como um dos nomes maiores do século XX, do comunismo e dos movimentos revolucionários da América Latina. Por outro lado, os seus críticos, a maior parte deles encontra-se em movimentos de direita, vem no Castro como um ditador e um tirano responsável pela enorme pobreza a que Cuba se encontra atualmente. Com o fim dos combates da população cubana e a expulsão de Batista do país, Castro lançou-se num programa de educação e o fim da analfabetização da população cubana e num programa de melhoria dos cuidados de saúde daquele país. lançou também o programa de nacionalização das indústrias cubanas, até então dominadas pelos privados ou por, e grande parte deles, capitais estrangeiros dos Estados Unidos da América, que não veriam com bons olhos a apropriação de negócios privados. Fidel Castro, nos anos seguintes, iria a apertar ainda mais o cerco sobre a iniciativa privada, fechando pequenas lojas de comerciantes. Muitos cubanos fugiram de Cuba, são os exilados cubanos e têm um ódio de morte a Fidel Castro. Tanto que quando a sua morte foi anunciada, havia exilados cubanos em Miami a festejarem com garrafas de champanhe. Classe. Ao dar uma vista de olhos nas redes sociais para a altura da morte de Castro, encontrei desde manifestações de pesar a manifestações de alegria, obviamente por parte de quem o apoiava e de quem se lhe opunha. Enquanto para muitos Castro é um dos heróis maiores do comunismo e da justiça social, para outros Castro foi um ditador e um tirano opressivo. E temos de ser sinceros numa coisa. De facto, Castro fez uma coisa boa em eliminar, em expulsar um ditador que oprimia o seu povo. Mas, por outro lado, no fim da evolução, Castro podia muito bem ter ido por um método mais moderado, mais dentro de uma democracia liberal em vez de um regime mais totalitário, como foi o caso. Isto tudo só para dizer o quê? Isto tudo só para que se lembre que Castro não foi nenhum santo, nenhum monstro. Como muitas pessoas, eu penso que ele queria fazer a coisa boa, mas os seus métodos é que podiam estar um bocado mal escritos. Um exemplo são prisão de dissidentes políticos, tortura de dissidentes políticos, não existe liberdade de imprensa, e outras denúncias de violação dos direitos humanos. Por outro lado, ele também soube governar um país que, sob um bloqueio económico de mais de 40 anos, ainda conseguiu-se desenrascar mais ou menos, e ser um país com uma certa presença na política internacional, e não apenas só uma república das bananas. E, portanto, ficam estas as minhas três linhas. Foi apenas a minha vontade de exprimir um bocadinho a minha posição em relação a Castro. Fico um bocadinho dividido, portanto, ele não é um herói para mim. Também não é um monstro. Mas, fica assim, é mais complexo. Isto. Em relação petate T pouquinho Cabeça Basicamente Cabeça Cabeça B